Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje finalmente chegou o dia da gente instalar o volante do Nivus, que é o mesmo do Golf MK8, no Golbola. Vamos tirar esse volante aí, que é da Paraty Trackfield, que tá nele aí, e vamos tentar instalar o volante do Volkswagen Nivus. É o novo Volkswagen que foi lançado em 2020 aqui no Brasil e esse volante também é o mesmo que sai no Golf MK8 que foi lançado lá no exterior e que não veio pro Brasil ainda, né? Oitava geração do Golf, não chegou aqui no Brasil, não sei nem se vai vir. Eu também não, particularmente não gostei muito dessa nova geração do Golf, né? Exterior, não gostei muito da traseira, da frente, mas o volante a gente conseguiu encontrar aqui, que vem no Nivus, né? O volante, eu achei muito top, esse volante é muito lindo, ó, vem com o pedal shift, né? Dá até pra adaptar aí aqueles apliques ali atrás, dá pra colocar um aplique aqui também nele, ó, R, depois eu vou ver se eu consigo e é isso aí. Hoje vamos tirar esse volante até que enfim, chegou o dia de nós colocar esse volante do Nivus no Gol G2, beleza? Então, o primeiro passo aqui é... eu vou tirar essa tampa aqui, ó, que ela é só de encaixe. Vamos tirar aqui. Aqui desconecto os fios aqui da buzina. Agora eu vou pegar ali a chave, que eu tenho já pra tirar a volante, né? Ela cabe certinho, vou tirar o parafuso aqui e sacar ele pra fora. E vamos ver como que vai ficar aí o volante do Golf MK8, do Gol Bola, vamos lá. Tá aí, pessoal, já tirei aqui o volante, tava nele, e agora tem que tirar o airbag aqui desse aqui, ó, você põe a chave de fenda nessa trava aqui, nessa aqui, na de lá, aí ele libera aí o airbag, e aí agora é só vir aqui e encaixar lá no buraco, ó. A fresa aqui é a mesma, tá? Aqui a gente teve que adaptar esse câmbio aí, né? Alguns chamam de câmbio, outros cinta do Volkswagen Fox, que vai fazer voltar a chave de seta e esses dois fios aí a gente passou por dentro pra ligar na buzina. Eu só não sei onde liga ele aqui agora, tem que ver aqui onde que liga esses fios aí da buzina, qualquer coisa eu vou lá no rapaz que fez essa adaptação pra mim, mas pelo menos a gente já vai colocar o volante aí, ó, e ver como que vai ficar. Vamos lá. Tá aí. Aí, entrou. Bzinha, encaixou. Agora eu vou pôr o parafuso aqui e colocar o airbag aí no lugar. Então, pessoal, antes de apertar o parafuso aqui, ó, eu vou dar uma volta no gol pra ver se ficou retinho, né, já tô com a chave ali, ó. Vou dar um rolê aqui nele pra ver se ficou na posição certa aí. Parece que ele tá meio torto aqui pra direita. Ó, vou fazer o teste. Ó, voltou a seta. Dei seta aqui pra direita, ele voltou. Vê aqui. Seta aqui pra direita de novo. Ó, ativou a seta, voltou. Deu certo. Agora só falta colocar ele na posição certa aqui. Eu tô achando que ele tá muito pra direita. Vou parar aqui. Arrumar ele aqui. Tá aí, pessoal. Já coloquei o volante no lugar agora, ó. Parece que agora ele tá, ó, retinho. Tá? E agora é só apertar e colocar o airbag. Olha só, pessoal, com o airbag, como ficou. Pronto, agora finalizamos aí a adaptação do Gol. Ó. Colocamos aí o volante do Golf MK8 no Gol Bola. Tchau, tchau. Tá aí pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui Se inscreve no canal, deixa o seu like É nóis, tamo junto, falou, fui